Toca em mim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, morre em mim Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos meninas lá na cruz Vem tocar em mim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, vem ser por Jesus Vem tocar em mim, vem ser por Jesus Vem tocar em mim, vem Havou